Parabéns! Enquanto você esteve fora, você ganhou 27.900 Olhos Dinheiro, visualizações Eita pô, não quero isso Parabéns, meu Deus do céu Você foi convidado para uma convenção de vloggers Na cidade, você ganhou 560 views Felpopinha tá louca Tem mais alguma coisa? Felpopinha Ela tá vendo uns... Que que é isso? Hey! Hey! Felpopinha! Felps falando e bem vindos ao meu canal Vlogger Go Viral Essa aqui é a série da Felpopinha Felpopinha Vlogs, meu Deus Caso você não saiba, eu já lancei o primeiro episódio dessa série aqui no canal Playlist tá aí na descrição É um jogo clicker Onde a gente lança vídeos e tem que se tornar O maior vlogger do mundo Inclusive ela criou um canal, é sério Felpopinha criou um canal Mas ela tem um canal, então faz todo sentido E estamos com 63.350 80, 400 Dinheiro pra gastar aqui E eu não tinha dado play no episódio 4 Onde ela falou sobre cachorros também Vamos ver isso aqui Eeeh caralho, tô puta com esses cachorros aqui Essas porra Mas é legal esses... Like, girou Adoro isso Foi embora Eu tenho autismo Like Felpopinha C Ela já tem 7.700 Inscritos E deixa eu ver os comentários, porque tem que ler os comentários pra saber o que a galera quer Eu acabei não fazendo isso no último Eu só li e excluia Gato Livro Música Não sei se acontecesse mesmo, chovia dinheiro em mim Mas no último episódio eu acabei deixando ela fazendo aqui O episódio 5 que é sobre música Vamos publicar Meu Deus do céu Ooooooo Ganhei um dinheirinho Vamos ver quantas views pegou 3.900 E olha ali o cara Mandando aquele Vamos ver o vídeo Eeeh caralho Aqui Mexicano Veja o like Ai Abacaxi Abacaxi Mexicano Ta louco Agora o vídeo começou a ficar assim E girou Mexicano gira Like Eu gosto muito dos vídeos dela que ela fala muita coisa E realmente acrescenta muito pra todo mundo Que sabe que é fundamental os vídeos acrescentarem coisas na vida dos outros Senão é um vídeo ruim Deixa eu gastar esse dinheiro Que que é isso Alguém me mata Queria estar morta Foi a popinha me salve Beleza voltei aqui Que que aconteceu? Ah eu ganhei um nível Que bosta Vamos comprar aqui PC melhor Nível 30 de PC Uou É um PC Gamer E pelo jeito não tem mais aquela barrinha Então não melhora Vamos ver nível 10 Ta não Meu Deus do céu começa a ficar bem cara as coisas Mas a aparência do PC pelo jeito não vai mudar Porque não tem mais essa barrinha em cima Ai acabou Não deu pra comprar pôster melhor Olha lá foi o popinha mandando aquele no PC Gamer Vamos ver o que o pessoal quer ver Ai meu Deus Muita gente ta pedindo gato Eu acho que ga... gato Vai ser gato Não quero nem saber Gato pedem gato Vamo... Vamo dar gato Vem Pra vocês que querem saber como eu faço isso de apertar 5 e mais e virar clique Alt Shift Num Lock Ativa isso aqui Ai dá pra você clicar pra caralho Ai cacete Eu acho que eu vou ser obrigado a pegar o café Café fodão Vai Peguei Vai Puta que pariu Já era Agora não tem nem porque Vamo já publicar isso aqui Porque o pessoal quer gatinho Vai ter gatinho Vamo logo Vamo logo Vamo ver se o pessoal curte Pra caralho Vira viral Como é que vira viral? Nem sei Mastery beleza Muita gente queria gatinho Porra deu bastante viu Mas não ta escrito viral Ai caralho gato O gato aqui apertando Sai ai Chegou aqui o porrinha Ai ai ó Vem aqui o gato O gato gira Ele aperta tocando piano ali Tocando mamma mia Ta na vista Da like ai nesse negocio Ai caralho Cada vídeo da Felpopinha é um melhor que o outro Isso é tão verdade Eu falei Felpopinha não fala mentiras Eu não consigo parar de rir a partir de 12 segundos Mas o vídeo tem 12 segundos Pô dá pra comprar uma câmera Vamo comprar e vamo ver o que muda Comprei câmera Cadê a câmera Ó Ó Não é mais webcamzinha não É uma câmera ali ó E aqui Cross promotion Vai começar a gravar com o pessoal O pessoal vai começar a me divulgar Vou divulgar eles 38 views por segundo a mais Pôrra Upgrade no pc 30 vezes Dois cristalzinhos Peguei Opa mais um Clicou na tela mil vezes Ta bom E eu tenho um abacaxi louco no meu quarto Tem gente pedindo esporte Tem gente pedindo livro Eu acho que eu vou mandar um livro aqui Vamo ver o que sai Felpopinha Vlogs está com 16 mil inscritos Com 6 vídeos no canal Uou E ela ta no rank Meu deus Que numero gigante ainda Café Puta que pariu Acho que eu vou pegar Acho que eu consigo Não não consigo Ela ta mas não vai dar ainda Porque Ah já parou Pegar o café fodão Foda Peguei Vai E foi Vamo ver agora Publicar vídeo 7 sobre Livro Ser o que? Estudos Uia Pô Conseguimos o viral Conseguimos o viralzinho aqui da galera Nossa esse aqui pegou Pessoal pediu livro tem que dar livro Taca livro na cara E fica escrito aqui ó Viral Porra Dois livros velhos né 21 mil inscritos E bora ver o que ela tem pra falar Eee caralho Porra E livro Vamo ler mais né gente Aqui ó Eita abacaxi Abacaxi aparece Ele vai Ai meu deus Não Leiam livros Não sejam Niha Aba Like Adoro Miojo Eee Viu a poupinha Manjou de fazer um viral Eu acho que eu vou conseguir nível 30 nos posters 30 Consegui Mudou Ó Ta cheio Ta cheio de poster lá trás Opa mais um achievement Chegaram em 100 views por segundo Meu deus 100 views por segundo É muita coisa 10 segundos 1000 1 minuto e 40 10 mil É caralhos de porra viu Muita É assim que você descreve Vamo ver o que o pessoal quer Ha 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 Aquele abacaxi sempre me pega toda vez Viu o abacaxi faz todo sentido Próxima coisa aqui é anunciar no rádio Vai de maior Não sei Não sei Aqui de acordo com aqui Anunciar no rádio dá mais inscrito do que cross promotion Não sei Dá mais visualização por segundo Então se eu vou anunciar no rádio lá Viu o poupinha Ae caralho Vai dar viu Meu deus E aqui a próxima coisa depois de câmera É iluminação Importante E é isso que eu vou pegar agora Ó Nossa Olha tá começando a encher o quarto Ó O abacaxi E liberou o microfone Que que eu tô fazendo Ah tô gravando com o microfone da câmera Que horror Liberou o microfone aqui 100 mil Orra Poupinha não tá pra brincadeira não Olha ali Dá pra ver na cara dela Peguei peguei Eles querem maquiagem Ah Vou liberar Foda-se Liberei maquiagem Vou fazer maquiagem aqui Vou me maquiar que nem louco Poupinha vai ficar lindona Ela tá falando sozinha aqui maluca Ah ó dá pra ir clicando Olha isso Tá indo muito bem Eu não vou ver Não preciso café fodão Não Meu deus os doem Você recebeu a visita de um ovni Você tem fãs de todos De todos os lugares Que? Como assim? Tem alien... Café Tem alienígenas que também Vêm pra cá pelo jeito Alienígenas vem em felpopinha Por que você não iria ver? Uou Ah falta pouco Vai felpopa Eu ainda não entendi a do abacaxi Café Agora já era Foi Vídeo de maquiagem Vamos Eles querem maquiagem? Puta Nossa Felpopinha acerta de novo 50 mil Meu deus Outro viral Olha isso Creme masculino 31 mil inscritos Vamos ver o que felpopinha tem a dizer sobre Maquiagem e cremes masculinos Ei caralho Tem que usar mesmo Aí Vídeo novo aqui Olha lá Poster novo Foi embora o homem Chegou de novo o homem E é isso aí tem que usar mesmo Porque senão fica tudo ressecado Fica tudo cagado Aí foi embora de novo o homem girando Será que ele veio? Não veio de novo Like Muito bom Felpopa Ela consegue falar tantas coisas com tão poucas palavras Eu nem entendo o que você fala Fala em português Pô Hater E pelo que eu entendi eles querem vídeos gameplay Eles querem que eu fale sobre jogos Ai é 10 Hum Então não dá Vou ver outra coisa que eles querem Cachorro Vou falar sobre cachorro Já falei tanto Vou falar de novo Vai cachorro Vai felpopinha vai fazer cachorro Não pera Tem um gato na tela Não faz o menor sentido Próximo episódio de Viral go vlogger goes viral Falei tudo errado Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje De felpopinha vlogger go viral Felpopinha vlogs Muito obrigado pela variação nesse vídeo Que ajuda muito aqui no canal Lembrando que ela tem um canal Se inscreva no canal caso você não seja inscrito Para receber os novos vídeos Muito obrigado a todos E fui E aí